Fala pessoal, tudo bem? Martini aqui com vocês, analista do Multibot para analisar a ITSA 4 Itaúsa, o ativo mais solicitado na enquete do Telegram. Para quem quiser fazer parte do Telegram, o link está aqui logo abaixo na descrição do vídeo. Vamos lá, vamos falar de Itaúsa. Antes de mais nada, não deixe de dar um like, se inscrever no canal, dar um tapa no sininho aí para ser notificado sempre que o novo conteúdo for publicado. Vamos lá pessoal, estou com um canal de alta aqui na tela, basicamente eu estou pegando esses topos aqui, então eu pego o topo, 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 né? E aqui fundo, fundo, poderia vir um novo fundo aqui, então estou traçando desta forma aqui este canal de alta, né? Então eu vou colocar aqui na tela para nós, este aqui seria o canal. Vou até preencher aqui, vai ficar. Aí, este seria o canal de alta, né? A Itaúsa está dentro deste canal. Nós temos aqui um suporte horizontal, então se nós traçarmos esta linha aqui, nós temos este fundo bem relevante para o ativo, né? Foi fundo aqui, foi fundo aqui, aqui foi um topo, né? Foi dois topos aqui. Então esta linha horizontal serve de suporte. Se o ativo parar por aí, né? Nós temos aqui um, dois, três para baixo, feito pelo ativo, ó. Um, dois, três para baixo. Poderia levar ele até esta linha de retorno do canal, ou até mesmo se parar por aí, poderia ganhar força a partir de então, né? O fato é que nós temos aqui uma linha mais curta no ativo, né? E a gente precisaria que ele trabalhasse com o ativo de alta, pelo menos dos 60 minutos, para poder falar que reverteu alguma coisa, né? Nós caímos para o gráfico de 60 minutos, nós vamos perceber aqui, então, esta linha aqui de tendência de baixa, né? O ativo segue dentro desse canal de baixa, que seria um canalzinho de baixa dos 60 minutos. Precisaria necessariamente quebrar, então, ao menos essa LTB dos 60, fazer um pivô de alta para sair na alta. Do contrário, pode ser que ele vá cumprindo com esse canalzinho de baixa, até que, contra esta linha de retorno do canal, talvez algum sinal de compra nesta região, nós pudéssemos alocar alguma posição aí no ativo, né? Ficar atento a essas regiões, então, né? Tanto aqui, essa região de suporte nos 9,60, quanto aqui, os 9,20. Aí, se perder o canal, galera, aí poderia vir para uma onda 3 semanal, até porque, no gráfico semanal, nós vamos perceber que Itaúsa somente fez a retração do movimento aqui, parou nesta região dos 50% aqui, ó, viu essa resistência, então, poderia dizer que 10,60 agora passa a ser uma resistência forte para Itaúsa, e aí, se perder esse canal que estaria até para ser considerado de semanal, aí ficaria feia a coisa, porque nós teríamos uma onda 3 de semanal em questão, ou possível teste de fundo aqui embaixo, né? Então, o ideal é que ela se score aqui nesta linha do canal de alta e consiga conduzir uma alta aí a partir daí. Bom, pessoal, são esses os pontos que eu vejo aí em Itaúsa, né? É claro que se nós colocarmos aqui no semanal, nós vamos ter esta região depois dos 11, 12 reais como importante, né? Aqui nós temos o 13,80 com o fundo aqui, ó, nesta região do 10,30, né? Então, poderia dizer que sentiu essa antiga região de suporte aqui, que foi resistência aqui na frente, e na queda que agora nós teríamos, então, esta região tanto dos 7,40, tanto quanto a região aí na queda poderia ser um pouco mais aqui em cima, né? Essa região dos 7,90, 8 reais aqui também tem um fundinho nos 8,70 deixado. Esses seriam os pontos de atenção na Itaúsa, pessoal. Eu espero ter contribuído com a análise de vocês. Não deixe de dar o like, se inscrever no canal, dar um tapa no sininho aí. Se você tem algum comentário, sugestão de algum ativo, deixe aqui nos comentários. No próximo vídeo, nós podemos analisar para você. Valeu, gente, um abraço a todos. Até a próxima análise.